Eu dei uns três num só e não aconteceu nada? Ah, daí não sei Munição segura Vamos embora, dá nada, vamos embora Reload Heresia e corrupção Os Terranets procuram consumir isso também Se eles matarem um outro, tudo mais melhor Reload Vai dar um pouquinho Vai dar um pouquinho Nossa senhora Agora pegou Apenas e o final Que é e o final Do 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 final Agora eu senti que esse tiro pegou Boa Resubminação Vamos ver aqui, vamos ver o que nós temos aqui, tem coisa aqui, munição, vocês estão precisando de munição? Eu vou jogar só mais essa, não sei. Não, acho que já deve tá, quer dizer, a gente acabou de começar, então vai ter meia hora aí mais ou menos de graf. Não, 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 mais essa a missão, né? Uhum, não, beleza, acho que só mais essa já basta, amanhã a gente continua. Vambora. É só você esperar. Um Precisão de se adaptar,washirem a segurança Foi clara e se regrouxe oенade do nosso poder. Foi clara. Os ficou Они como se adaptam. Está acabando já, Samu. Eita. Olha que da hora. Olha os jetpacks aí. Espera de voar um pouco. Eita. Eita. O que é isso? 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 E ela não tem lugar deapar e descender ireia de propriedade, por que, não? Não, mas ela é Roseberry de mim. P 情况uição buysona, indicação 2x... Vámonos estão sendo fechados, como o capitão suspeitou. Talassa, report. O file Xenos slicks. Talassa, você cortou. Repeat. Talassa! Soar os três objetivos. Nenhuma foi realizada. Não vai voltar agora. Olha, munição. Parece que vocês precisam, mas acho que não tem. Vambora. Cadê o objetivo agora, hein? Eu acho que é lá pra cima. Será? Lá pra onde eu estava, hein? Hum. Estava pra onde eu estava mesmo. Cuidado, tem sniper aí, ó. E, ó. Meu senhora, mano. Olha o meu HP que eu fiz aqui, ó. Pegou? Pegou, boa. Oh, cara. Oh, cara. Não tem mais um? Não tem mais um? Tem mais um? Não tem mais um? Não tem mais um? Deixa eu ver se tem um Goku aqui pra cima aqui. É, eu passei aí. Eu bati nos bichos lá, eu não vi nada. É? Não, eu tô falando aqui onde eu tô. Eu tô bem longe de vocês aqui. Pega esse left hook aqui, ó. Boa, céu. Ei. Toma. Toma. Chama. Que porra é essa? Igual os coreanos lá, é? Chama, chama. Chama, chama. É. Cara, eu achei essas armas sempre parecidas. Carabina volta instigadora. Carabina volta instigadora. O que que é isso aqui? Dá pra ver qual que é. Ah, é que você enlou. Lança-se um beat agora. Restape. Espada de energia e faceta com mágica. Nossa. Pera aí, pera aí, pera aí. Cara, vocês estão longe pra porra, viado. Não, você não fez isso. É, eu fiz. Não, você não fez isso. É, eu fiz. Ó, inimigo aqui. Aqui. Nossa. e aí e essas cabelinhas são tristes cara olha sniper em cima em Seja bem-vindo! Tomei-vos! Eu sou morto! Serviço do Imperador! E você vai cobrar meu rei! E você vai me move! E esteve-o! Continuando o seu período! Tomei-vos! Vá vem! E aí E aí Nossa, olha esse bicho bem, cara Olha quanto bicho Ai, tá porra Meu Deus Minha vida acabando, velho Munição quer dizer O coisa acabou, né? O jetpack, né? Pois é, eu não tentei usar Opa, carnifex, hein? Caralho, aí fodeu Eu não tenho munição Traz ele pra cá, ó Tem um cilindro aqui Caixa de munição aqui Eu botei aquela... Nossa senhora Cair Vixe, tomei dano seguido aqui Mas peraí, vamo lá Tem coisa aqui Traz ele pra cá, ó Deixa eu ver Ó, o card munição tá porra Nossa Que nó Tem um, tem um tanque na frente, tem um cilindro na frente dele aqui ó Cadê? Ele tava aqui Deixa eu ver Agora eu encontrei aquele lado Cuidado esses menores aqui também, que essas porrinhas são chatas Cadê? Peraí, cuidado, ó Cuidado Oh mano Tem um remédio aqui ó Caralho, tomei dano, nossa Nossa, tô sendo atropelado velho Colher de menino caiu Ó Colher de menino caiu um F4 1 Que nó que é atidão que ele tá meio que ele tá meio que ele Nossa Cair de menino vai Cair de menino vai Ae, vai Cair de menino vai Cair de menino vai Cair de menino vai Peraí, peraí, peraí. Não, louco, velho, não. Cai. Há mais de luta contra você. Eu tenho medo. Mata primeiro, mata primeiro. Nossa, caiu também. Fodeu. É, esse golpe dele é cruel, velho. Eu achei que ele tinha seguido o Mega Man. Cuidado, velho. Tinha que reanimar o primeiro, mas agora já foi, danada. Tem tempo ainda, dá tempo, só dá uma driblada nele aí que dá. O duro é esse pulo dele, acho que dá alergia agora, corre aí. Tô indo. Tô no último quadrão, ele vai ter que reanimar. O Mega chegou, o Mega chegou. Beleza. Tá. 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 Eu tenho um último. Nossa senhora. Cadê o seu Mega? Reanimou? Reanimei. Foi. Foi. Morreu. Vai dentro dele que vai dar pra evitar. Morreu. 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 Eu vou destruir o nosso peão. Vamos começar antes de ir. Ué? Oh, tem outro carnifex. Tem um HP grande aqui? Oh, tem mais. Oh. Oh, tem mais. Oh, o tanto que... Oh, aí chegou outro carnifex. A porra! Chegou outro, véi! Que delícia o verão! Que delícia o verão! E é dois agora! Caralho, viado! Que porra é essa? Caralho, viado! Ah, chegou a equipe, parou da hand É, eu falei, eu acho que... Eu achava que os caras iam fazer um serviço lá Aí, ó Sai quase da janela do jogo que tu fala assim Não, eu não vou conseguir vencer isso É... É o Deus Ex Machina No teatro grego É... É quase uma intervenção divina É, a gente não ia ganhar não É, a gente não ia ganhar não Eu não vou passar por isso Pô, se eu tivesse visto aqui, André, agora já foi, vambora Cadê aqui, por onde que vamos agora? Não consigo ver Defendo o transmissor É pra cair? Não, acho que não, né? Agora sim Sim Ô, droga Fui testar, se dá uma volta a voar, assaltei o poder See que o verso Foi feito Fui testar Fui testar Fui testar